É algo que você percebe, cara, tem algo diferente aqui, você sente, não é igual você falar entrei em tal lugar e senti uma coisa ruim isso aí, não é, você sente uma energia que te revigora, que te coloca num estado de graça, de gratidão, que não é normal, não é normal. E eu posso citar um outro caso também que foi muito forte também, que aí não chega a ser tão absurdo quanto uma entidade extraterrestre, mas foi com o Geraldo Lemos Neto, que é um espírita, um espírita mais raiz, que esteve ao longo de vários anos junto com o Chico Xavier, ele se tornou meio que um guardião desse acervo do legado do Chico Xavier. E quando o Geraldo Lemos Neto foi lá no programa, a gente tinha alguns outros convidados também que estavam lá na plateia, digamos, no nosso sofá ali, e aí assim, foi uma live também gigante, acho que deu 7 mil pessoas assistindo, foi uma coisa incrível. E aí assim, as pessoas, elas choraram o programa do começo ao fim, do começo ao fim, as pessoas que estavam ali sentadas na nossa plateia, e aí a gente olhava para as pessoas, a gente não estava conseguindo entender o que aconteceu. Quem eram essas pessoas da produção? Eram pessoas que ajudaram, que ajudaram a trazer o Geraldo lá do interior de Minas. E já tinha um envolvimento com a história ali. Exatamente, que contribuíram até financeiramente para acontecer esse episódio. E aí assim, foi também uma live, um conteúdo incrível, a gente estava meio que em transe na live esse tempo todo, a gente entra num estado de gratidão muito grande, de aceitação, e a gente recebe, a gente lê, cara, eu direto me emociono lendo os comentários do chat, assim, das pessoas, entendeu? Nossa, esse conteúdo está me trazendo leveza, eu estava vivendo uma vida tão difícil, foi muito bom ouvir essas palavras e não sei o que, sabe assim? E aí o que aconteceu? Acabou o programa, a gente se abraçou todo mundo, a gente chorou no final e tal, não sei o que. Aí eu lembro que eu mandei um áudio para o Guru, eu falei, Guru, cara, essa live com o Geraldinho, ela foi incrível, assim. Eu senti algo muito parecido quando veio a Mônica, né? Eu senti um espírito, uma força espiritual elevada no estúdio, né, dessa, da Shell, né, que seria a entidade alienígena. Eu falei, cara, assim, eu não quero falar nada, assim, eu não quero me precipitar, mas, cara, eu acho que é capaz que a gente tenha sido visitado pela energia do Chico Xavier ali naquele episódio, né? E o Guru falou, cara, também, eu também senti, nossa, foi forte, não sei o que, a gente saiu muito emocionado mesmo, né? Foi uma live muito, muito importante para a gente. E aí o que aconteceu? O Geraldinho, ele mandou um áudio para o nosso produtor depois, depois de alguns dias. E aí ele falou, falou, cara, olha, eu quero dizer o seguinte, eu tive um sonho aqui, né, durante uma meditação e tal, e o Chico confirmou que ele estava lá na live, nossa, eu vou emocionar de novo aqui. Ele falou, o Chico confirmou que ele estava naquela live com a gente. Então eu falei, caramba, cara. E eu sinto, depois eu falei várias vezes de novo, depois, nossa, mas sempre me emocionando para você ver a carga do que a gente sentiu ali. Porque, assim, é algo que foge do seu padrão normal, do seu dia a dia. É algo que você percebe, cara, tem algo diferente aqui. Você sente. Não é igual você falar, ah, entrei em tal lugar e senti uma coisa ruim isso aí, não é. Você sente uma energia que te revigora, que te coloca num estado de graça, de gratidão, que não é normal. Não é normal. Assim, por mais que eu me esforce para viver um estado de gratidão constante, e tenho gratidão o tempo todo, estou extremamente grato por estar aqui, estou feliz por tudo, não é algo que você sente que gera uma ruptura emocional, sentimental em você. Você entendeu? E as pessoas ainda falam que me acham que eu sou um cara meio frio, às vezes. E, às vezes, eu até sou, porque, assim, para me emocionar é algo meio difícil, assim. E esses dois momentos, tanto da Shell quanto do Chico Xavier, cara, a gente sentiu a força dessas consciências. Esses dois momentos foram positivos, revigorantes, e é uma coisa que foi interessante. Mas e o contrário? Porque atraindo energia, você não tem controle do que vem e do que não vem. Teve energia negativa? Teve episódio que você fala, pô, esse aí gostaria de não ter vivido isso? Teve, teve. Já aconteceu várias vezes. Eu e o Guru, a gente se ancora muito um no outro, né? Quando isso acontece. E a gente tem muita energia... Dá para se proteger disso? Dá, claro que dá, né? A gente tem muita energia negativa de fora, dos bastidores, por conta do fenômeno pop que o programa virou. Falando, sendo muito sincero, virou um fenômeno pop. Porque a gente caiu, assim, no mar aberto, entendeu? Né? A gente tem cortes nossos que tem 3, 4 milhões de views. É, furou a bolha, né? É, exatamente. A gente furou a bolha, né? E a gente entrou em negociações com praticamente todas as TVs abertas, para você ter uma ideia. A gente ainda está nesse processo de conseguir achar o melhor formato para a coisa funcionar. Mas, assim, furou total a bolha. A gente foi já em rádio, lá no Chupim, por exemplo, da entrevista, na Kiss, na 89. Então, o negócio que é uma coisa de nicho, realmente, virou uma coisa muito grande. E isso, né? Essa exposição gera uma contra-energia muito grande também. Tipo, por quê? Mas a energia das pessoas ou a energia espiritual, você está dizendo? As duas coisas. Porque das pessoas é de se entender, né? Gera inveja, gera ciúme, gera uma série de coisas. Por que dos espíritos não estarem contentes com isso? Por que, querendo ou não, o projeto, ele libera as pessoas de ciclos de dor? De ciclos de dor. Vou dar um exemplo muito simples. A gente leva vários convidados que superaram coisas absurdas. Superaram câncer, superaram AVC, superaram acidentes terríveis em que perderam o movimento do corpo ou ficaram cegos, né? E essas pessoas continuam lutando nas batalhas da vida, né? E aí, às vezes, a pessoa está lá triste em casa, em depressão, por causa de um emprego ruim. Entendeu? Por causa de um chefe, por exemplo. Por causa de alguma dívida. Eu falo, cara, mas assim... Tem vários casos, né? A gente está assistindo a história no Paranormal, lá, de alguém que superou um câncer e passou um ano internado entre a vida e a morte. E, de repente, você que está em casa está reclamando de tudo, esbravejando e criticando Deus e o mundo porque você não está feliz no seu emprego. Entende? As pessoas começam a perceber que, talvez, a infelicidade delas sejam causadas por problemas muito pequenos. E, normalmente, é isso. Sim. Normalmente, são problemas muito pequenos, que nem existem, e que a pessoa transforma aquilo numa tempestade absoluta de infelicidade e dor e trauma. Você entendeu? E outra coisa, a gente traz uma perspectiva, também, de que a vida vai além disso. Ela vai além dessa matéria. Tudo que a gente fala, na verdade, lá, é para entender o outro lado, que é o que é além da fiscalidade. Então, o que isso afeta? Eu vou falar termos aqui, espiritualistas, mas, por exemplo, o que é um ser obsessor? Já deve ter ouvido falar disso. Eu ia falar exatamente disso. É um obsessor que está infeliz porque você está libertando essas pessoas no qual ele está aprisionando, de certa forma? Exatamente. É, imaginei. Exatamente. Eu tive um sonho lúcido, uma vez, em que eu vi um funil de almas, de trevas, assim, girando, em cima da mesa do nosso podcast, né? Eram seres... Cara, é que, na verdade, já aconteceu coisas piores. Mas eu estou falando do meu sonho aqui. É só... Entenda como um sonho, tá? Quem está em casa, né? Entenda como um sonho. Mais que um sonho, uma visão, talvez. É. Mas entenda como um sonho para facilitar. Mas aí, o que que era, né? O que que eram essas almas trevosas? Seriam seres obsessores que se desprenderam de pessoas que se libertaram por conta do que a gente discute todo dia no programa, entendeu? Então, por exemplo, um obsessor da inveja, um obsessor dos ciúmes, um obsessor do álcool, por exemplo, um obsessor da reclamação, ou da dor, ou do martírio, sabe? Infinitos obsessores. Sim. O que que é basicamente o obsessor? O obsessor é uma energia ruim de alguém que é viciado em uma prática autodestrutiva. Por exemplo, reclamar demais. Falar uma coisa básica, que todo mundo em casa vai se identificar. Quem reclama demais, você está alimentando um obsessor dessa energia da não aceitação, da ingratidão, da infelicidade, da falta de amor próprio. A pessoa que está sempre reclamando, ela está alimentando esse tipo de energia das trevas. Que vai, de certa forma, de uma forma ficar ancorada nela ali, né? Exatamente, entendeu? Então, entenda o seguinte, tá? Tudo é uma energia. Tudo é uma energia. A energia, por exemplo, do álcool, do alcoolismo, é uma energia das trevas profundas. Por quê? Porque só gera dor. Só gera dor. Uma pessoa alcoólatra, ela destrói a própria vida, destrói a vida das pessoas, destrói a vida daqueles que amam aquela pessoa, destrói a vida daquelas pessoas que ele acha que ama também. Então, assim, você imagina, isso é um ciclo de dor. É um sentimento real que as pessoas sentem ali. É dor, é sofrimento o tempo todo. Isso gera o quê? Isso gera um acúmulo dessa energia aonde quer que essa pessoa vá. E a gente entende, do ponto de vista espiritual, que isso é um obsessor, que alguém que se alimenta, alguém, entre aspas, é um espírito das trevas, que se alimenta daquela energia e que vai fazer de todo o possível para que aquela pessoa continue a se manter no alcoolismo. entende? Então, assim, essa energia do mal, que a gente pode considerar que é uma energia de dor, ela quer que essa pessoa, que esse alcoólatra, continue sendo alcoólatra. Continue magoando a si próprio e destruindo a vida dos outros. Porque o alcoolismo faz isso. Você imagina, eu tenho amigos meus que são filhos de pais alcoólatras. São pessoas que têm problemas, têm 40 anos e têm problemas até hoje, porque viam o pai agredir o outro irmão, agredir a irmã, voltar ensanguentado para casa. Eu levei anos para começar a tomar cerveja, porque justamente esse era o meu pensamento. de, cara, se eu beber, eu vou ficar que nem meu pai quando ele brigava em festas. Exatamente. Meu pai brigava em festa de família e vi algumas festas acabarem por conta do meu pai ter ficado alterado. Isso eu já falei para ele recentemente. Cara, era uma coisa que me bloqueava a tomar uma cerveja com os amigos. Não, cerveja não, porque isso aí pode me levar a um caminho que eu não quero passar assim como o meu pai passou durante a minha infância. E com a maturidade, sei lá, fui começar a tomar cerveja com 35 anos. É, agora sim, você imagina a dor que existiu dentro de você desde a sua infância até agora. Cara, uma dor que você conviveu com ela por conta do alcoolismo do seu pai. Sim. Você entendeu? Então, cara, isso machuca demais. É um ciclo de dor. Como é que você rompe esse ciclo de dor? Meu pai parou de beber, eu já tinha 17. Nossa, graças a Deus. Super de boa, assim. Tomou uma cervejinha com ele de boa, mas assim, meu pai ficava extremamente violento bebendo. E na época era Dreyer. Nossa. Tomava o Dreyer e meu pai virava um bicho. É. Então assim, graças a Deus, ele conseguiu se livrar. Pode ser um lance desse, né? Um obsessor que tava ali, Dreyer e Hollywood era o cigarro que meu pai fumava, né? E aquilo ali tava levando ele pro buraco, cara. É não só ele. É. É esse que é o ponto. Exatamente. Entendi. Então assim, as pessoas pensam assim, ah não, mas o alcoolismo é um problema da vida... Não, não é. É um problema espiritual. Porque é um processo que envolve todas as energias dos seres vivos envolvidos. Então tudo que envolve os seres encarnados tem um princípio na espiritualidade. começa tudo antes. E pode terminar antes e depois também lá, né? Só que a nossa cura, como é que a gente faz? A gente faz a partir do nosso entendimento. Em algum momento você já... Não é conhecimento, é entendimento. Em algum momento você já sentiu que tinha um obsessor em você? Nossa Senhora. Várias vezes. Várias vezes. Recente? Cara, recente nem tanto. Mas no passado, sim. E eu lembro bem assim. Ele te aprendia o quê? O vício de comer, por exemplo? Cara, o vício de comer, ele também é espiritual. Mas ele é um pouco diferente. Mas era muito mais um obsessor que focava na minha falta de amor próprio. Que ele destruía a minha capacidade de eu amar a mim mesmo e de eu me entender como alguém relevante no mundo. Não profissionalmente só. Tudo. Todos os aspectos. Eu ainda tenho resquícios disso. Por quê? Um exemplo simples. Às vezes as pessoas me param na rua... Às vezes confunde com um lance psicológico e tal. Não, não. Às vezes as pessoas me param na rua, por exemplo, e me param, olham pra mim e falam Cara, eu preciso te agradecer demais. A pessoa começa a chorar. E, cara, o que você fez mudou, mudou minha vida, transformou a minha história, não sei o que, não sei o que lá. Assim, ainda me... Eu ainda tenho, às vezes, dificuldade em acreditar que eu fiz parte desse processo com a pessoa. Mas fiz. Porque eu tava buscando a minha cura. A minha cura pra essa dor. Pra não me sentir relevante ao mundo. E eu falei isso, inclusive, lá no Vênus Podcast. Quando chamaram a gente pra ir lá, no podcast das meninas, eu falei pro guru, eu falei, guru, eu prefiro não ir. Vá você. Ele falou, por quê? Porque eu não me sinto relevante. Entendeu? Eu me sentia no hype. Exatamente. Eu não me sentia alguém que fizesse alguma importância na vida de alguém. E eu tô aprendendo isso. Eu tô aprendendo. E eu aprendo isso de várias formas. Não é típico de quem veio de trás das câmeras. Cara, não. Se eu não tivesse um processo de trevas dentro de mim que tivesse me afetado dessa forma antes. Que eu tenho essa compreensão. Você entendeu? Eu tenho essa compreensão hoje. Inclusive, eu até fiz uma reflexão com mim mesmo, né? Recentemente com a morte de um amigo meu. Morreu duas semanas atrás. E aí eu carreguei o caixão dele, né? E uma reflexão que me vê que é muito interessante é que, assim, as pessoas realmente estavam muito tristes com a morte dele, né? E, obviamente, eu também tava. Mas eu fiquei pensando o seguinte, né? Eu vi aquele monte de gente, né? No funeral ali no velório. Todo mundo chorando, todo mundo abalado e tal. Eu falei, cara, é interessante perceber como as pessoas ainda são relevantes na vida das outras, né? Porque tudo parece, às vezes, tão vazio, tão superficial, as conexões humanas são tão frias, que você pensa, cara, ninguém se importa com ninguém. Ninguém se relaciona profundamente, ninguém se conecta com ninguém. Mas lá no velório, no enterro, eu percebi que sim. Então, foi meio que um... Carregar o caixão do meu amigo foi um presente, né? Da vida pra mim. Porque, sim, as pessoas ainda se importam com as outras. Quando alguém morre, as pessoas sentem a dor da falta, né? Sentem a dor da perda. Então, isso, pra mim, é significante. Por quê? Porque eu sempre me entendi como alguém insignificante pros outros. Como alguém que não fizesse importância. Pra nada ou pra ninguém, entendeu? E, obviamente, isso vem de traumas meus do passado. De bullying na escola, dos valentões. O valentão te enfia a cabeça na privada. Ninguém faz nada. Por que ninguém reage contra um valentão? A solução mais lógica era... Porque eu sou irrelevante. Porque ninguém se importa comigo criança. Sei lá, eu devia ter sete anos, os caras roubavam meu lanche, rasgavam minha roupa, quebravam meus lápis e não sei o quê. Eu não conseguia fazer uma prova. Eu falava, professora, eu não tenho lápis pra fazer a prova. Eu falei, você devia ter trazido... Quebraram meu lápis, professora. Eu não consigo fazer. Daí a professora, ah, então se vira. Eu falei, nossa senhora, eu sou tão irrelevante assim. Eu sou tão invisível pras pessoas. Qual que era a orientação que seu pai te dava nessa época? Cara, muito pouca. Eu nem discutia isso com meu pai. Não levava pra isso? Não. Eu tô perguntando porque recentemente minha filha sofreu um bullying na escola. É, os nossos filhos estão sofrendo. E a primeira coisa que eu falei pra ela, tá, como que foi? Ela foi me explicar, ah, ela me chamou de Pick Me Girl, que é uma menina que quer se aparecer pra galera e tal e... Eu falei, meu, primeira coisa, você vai identificar alguma característica nela, você vai devolver. Beleza, você tá me trazendo essa informação legal. Mas você sofreu com isso. Então você não vai sofrer com isso. Você vai bater de frente com ela até o momento que ela vai te respeitar. Não sei se é uma orientação mais adequada, mas assim, foi do jeito que funcionou comigo. Aham, perfeito. Batiam de frente comigo, batia mais firme pra, de uma certa forma, pô, me notarem. E aí é a orientação que eu tô dando pra ela. Legal, traz a informação, seja de boa, mas se foi pra cima de você, não sofra calada. É, cara, eu acho que é bem nessa linha. Eu converso com a minha filha, também tá passando pelo mesmo processo, né, de bullying. E eu falo, filha, a vantagem que você tem é que você pode contar tudo pro papai e pra mamãe. O seu pai, que sou eu, eu não tive, eu não tinha ninguém pra falar. Eu tinha que me virar sozinho, filha, na escola. Eu tinha que lutar, eu que tinha que reagir. E eu que tinha que processar. Você tem dois aliados aqui, você tem seu pai e a sua mãe. Inclusive, eu tô pensando em montar um, fazer um encontro lá no Paranormal. Encontro de cura das nossas crianças. Pegar todos os pais que têm filhos que sofreram bullying, juntar todas essas crianças, botar elas pra conversarem, contarem suas histórias, se divertirem, comerem juntas, fazerem amizades, se relacionarem. Tipo, você tem um filho que sofre bullying, que tá em casa isolado, você não sabe o que fazer, leva ele lá pro nosso encontro. A minha filha, ela vai palestrar de 12 anos, ela vai contar a historinha dela, de como que foi o bullying que ela sofreu, o que que ela fez, como ela esperou. Você vai levar suas crianças lá e as nossas crianças vão buscar as curas delas. Porque minha esposa, ela tem um discurso que é da paz, né? Não, você é superior a isso, o quanto isso tá te afetando e tal. E eu já tenho mais um discurso de, cara, bate de frente. É, de enfrentamento. Beleza, você é da paz, você precisa se sentir superior e ter essa chama aí dentro de você, mas não pra você sofrecar. Você não pode ser passiva, porque você foi agredida. Exato. Vai pra cima. É bem essa linha mesmo. Então, tudo isso que a gente tá falando, na verdade, que é muito atual, né? Tem a ver com esse meu processo de obsessor, que eu vivi. Então, assim, que era essa energia muito densa que me colocava num lugar de que eu não era ninguém. De que eu não tinha relevância. De que as pessoas não iriam se relacionar comigo. De que as pessoas não queriam ser meus amigos. De que as pessoas não queriam se aproximar. Então, eu alimentei essas trevas. Que era esse obsessor. E isso vai, né? Vai indo. Vai. Então, você imagina, eu poderia estar afundado hoje numa depressão terrível. Sim. Né? Mas não. Eu decidi curar a mim mesmo. Publicamente. Compartilhar a minha cura com as pessoas. Óbvio que eu tenho um monte mais de trevas e obsessores. Todos nós temos. Sim, você vai evoluindo dia a dia, né? É isso. Então, assim, o paranormal é isso. É o nosso processo de cura lá. Então, eu estou me curando o tempo todo. E as pessoas todas fazem parte disso. As pessoas entraram nesse meu processo. Então, no começo, por exemplo, eu odiava tirar foto com as pessoas. Eu lembro da primeira vez que a gente foi na Mystic Fair, um ano e meio atrás, que eu olhei e, assim, eu vi uma fila de pessoas, assim, ó, dobrando o quarteirão do evento. Eu falei, meu Deus, Guru, eu não vou conseguir. Eu não consigo, Guru. Você me desculpa. Eu vou me trancar no quartinho aqui do stand. Vai lá e tira você as fotos. Resolve lá. Você entendeu? Aí ele falou, não. Você vai porque você agora virou artista. Você bota isso na sua cabeça. Você virou um artista agora. Você não vai se esconder mais. O Guru falou, ele deu um esporro lá. Você vai lá fora e vai fazer foto com todo mundo. Se vira. Você vai atender cada um e vai... Sorriso no rosto e com a melhor das intenções. Eu falei, tá bom. Passa o seu melhor, né? Porque, no final das contas, a pessoa que espera numa fila pra bater foto é isso que ela espera de você, né? É, exatamente. Uma energia ali, um carinho, um abraço. É. Então, cara, foi muito louco, assim. Foi um processo de cura muito profundo pra mim, assim, isso tudo. E aí, gostou da história? Quer saber mais? Vá aqui na descrição. Pegue o link do episódio completo com o Ale do Paranormal Experience e você vai ver várias outras histórias de espiritualidade e paranormalidade. Se inscreva no canal e até o próximo Plugado Podcast. Valeu! Não ficou ruim a pose aqui assim, não? Não ficou ruim a pose aqui, 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 não ficou ruim a